Eu, hein? Vamos paturar, é? Não, é o estado do Itaí, preso do Itaí aí Vamos lá, não é? É os foragidos, não? Dupla, não, dupla de preso Veja, dois elementos são presos na cidade do interior aí Santa Luzia do Itaí Santa Luzia do Itaí, um abraço, obrigado a todos, Santa Luzia do Itaí Bote os dois fluidos, fluidos feitos lá do Itaí, lá, olha lá Tá aqui, ó Roubando, tomando, assaltando as pessoas de moto, de mão armada Bota aí, meu irmão, é a moto aqui Tá encana os dois E vão passar, não é? Olha aí, olha a arma do cara É um 3-8, é niquelada, hein? Desculpe, niqueladinho, rapaz Parabéns ao pessoal da décima Que companhia é essa aqui, hein? 7 BP, né? É isso? Que companhia é essa aí? Sexto Batalhão Primeira companhia do Sexto Batalhão da Polícia Militar Parabéns ao pessoal de Santa Luzia do Itaí Tirando os dois fuleiros de circulação Quem tiver com pena, leve ele pra sua casa